Sexta-feira pede uma comida diferente de todas aquelas que a gente comiu durante a semana e que de preferência seja rápida, prática e claro que agrade todo mundo. Então que tal uma coxinha? Coxinha todo mundo ama. Imagina só uma coxinha onde a massa é feita com mandioca. É possível, quem vai nos ensinar é o seu Evandro. Só que nessa lanchonete ele tem 31 anos de experiência. Segundo ele, todo mundo ama essa coxinha. Como que o senhor chegou até ela? Foi uma invenção aqui, foi uma incrementação do seu lanchonete? Como é que foi isso? É porque eu sou de origem da zona rural e lá a gente quase não comprava nada. Farinha de trigo a gente nunca comprou. A gente usava o amido de mandioca, o polvilho que a gente mesmo fazia e para fazer um lanche, para a gente levar para a escola, a gente fazia uma coxinha com a massa de mandioca. As pessoas gostam porque ela é uma comida saudável, mais suave, porque não tem química, né? Então, caneta e papel na mão, ou pega o celularzinho para anotar tudo, porque essa receita está maravilhosa. Um quilo e meio de mandioca, um quilo de filé de peito de frango, 100 gramas de molho de tomate, 15 gramas de alho, 15 gramas de sal, 20 gramas de cebola, 10 gramas de requeijão cremoso, farinha de mandioca para enrolar, uma xícara de farinha de trigo e tempero a gosto. Primeiro passo, a gente cozinha a mandioca. A gente vai cozinhar a mandioca nesse ponto. A hora que ela abre, é porque ela já está no ponto bom. Aí você abre a mandioca, tira esse... A mandioca, ela dá uma fitazinha no meio. Aí você tira essa fibra, o tempo que você vai amassar aqui, que vai dar a consistência legal da massa. E deixa bem amassadinho, pode deixar alguns pedacinhos, como é que fica isso? Pode amassar bem amassadinho. Quanto mais você amassar aqui, mais fácil vai ser a segunda etapa. A mandioca, sozinha, ela vai grudar no seu dedo. A hora que você vai pôr a farinha de trigo, ela vai soltar da sua mão. Agora vamos começar a temperar o frango. Colocamos aqui, isso aí, que tipo de gordura é essa? É, que eu pus um pouco de azeite. Azeite. Então vamos lá, pode começar. Primeiro o tomate. Primeiro o tomate, porque ele vai desidratando aqui. A cebola. Aqui em Goiás se usa muito coxinha de frango, né? Mas em São Paulo já tem a coxinha de carne moída. Dá pra incrementar também essa receita? Dá pra colocar? Aqui nós fazemos essa com frango e capipiri. Nós fazemos só frango e a carne moída. Então é uma dica boa pra quem não gosta de frango, quer fazer com carne, ou tem só carne em casa. A gente pode fazer com carne, você pode fazer com carne de sol também. Você faz com carne de sol e um purê de banana da terra. Pode usar a imaginação. Pode. Se quiser colocar só queijo dentro, pode? Só queijo, pode. Isso que é bacana, né? Essa liberdade pra pessoa fazer de acordo com o paladar, do jeito que a família gosta. Agora é o frango. O frango tem alguma coisa nele aí já? Ele foi refogado apenas? Esse frango foi cozinhado com água e colorau. Uhum. Por quanto tempo? Até dar o ponto, né? É. Até dar o ponto. E o senhor não usou peito de frango? A gente usa, o peito, ele deixa, ele é mais seco, né? É uma carne mais seca. Uhum. Então a sobrecoxa, a gente trabalhava com coxa e sobrecoxa, mas aí a coxa, aquela parte pequena da coxa, ela tem uns ossinhos que é complicado, aí a gente usa sobrecoxa. Olha isso. Agora a gente vai por... Aquela água que foi cozinhada o frango. É, a gente cozinhou o frango e essa é a água com o colorau. Essa gordurinha que vocês estão vendo aí é a própria gordura do frango. É, a própria gordura do frango. E vai fazer um sabor, e vai fazer o sabor ficar ainda mais forte, ainda mais gostoso. O senhor tem um segredinho para aquelas pessoas que não gostam daquele cheiro de frango. Qual é esse segredo? A gente pega um paninho, coloca uns cinco cravos da Índia e amarra para ele não se perder no meio do frango. Aham. E ele... Ele inibe, ele tira aquele cheiro do frango. Não só nessa coisa, qualquer coisa que você for fazer com frango, se você não gostar do cheiro do frango, porque esse frango de granja é mais complicado, é usar o cravo. Continue mexendo nesse frango na panela até chegar nesse ponto aqui, que é o ponto exato para você fazer uma coxinha para concorrer com esse sucesso que é a coxinha do seu Evandro. Aí, agora sim. Próximo passo, Evandro? Agora, o próximo passo é enrolar a coxinha. É aquela massa bonita. É. Massa de mandioca, com um pouquinho de farinha de trigo. É para ela não grudar na sua mão. Aí você pega, faz o formato que você quiser, molha o dedo. Faz um furo. Faz um furo. Usando uma água, usando água. É, porque senão ela vai grudar no seu dedo. Nada de óleo, nada de nada, é água mesmo. É. E agora, então, é só montar a coxinha? Só montar a coxinha. Já botei o requeijão e agora o recheio e fechar a coxinha. Agora as coxinhas prontas, agora para a frigideira. O óleo bem quente. Então, bora lá. Você coloca no óleo quente para criar uma crosta que envolve. E na hora que ela criar essa crosta, você abaixa o fogo. Hum, então primeiro no fogo alto, até quebrar a crosta. É, para ela não encharcar. É, isso abaixa o fogo para ela cozinhar por dentro. E chegou a melhor hora dessa reportagem, a hora de experimentar essa coxinha, que é um sucesso. Inclusive, eu já fiquei sabendo que um monte de famosos já comeu dessa coxinha. Começando pelo Oloares. Quem mais? Quem mais? Não, muita gente. O Guilherme ali, que é um marqueteiro aí da... Ele estava me dizendo que o Gustavo Lima já veio aqui comer. Quevinho. Quem mais? Jorani Federico. Carlinhos Maia. Lucas Guimarães. Jorge Matheus. Jorge Matheus. Muitos ciclistas. Muitos ciclistas. E agora a gente vai experimentar para saber. O Oloares sabe, né Oloares? Gostou, Oloares? Agora eu vou experimentar. Vamos ver? Vamos tirar a máscara para comer essa coxinha que é um sucesso. Vamos lá. Tem um lado certo de comer a coxinha? Porque eu vou colocar para baixo, para cima. Eu gosto assim, tá certa? Tá certo. A verdade é importante você matar aquela vontade que você tem de comer do jeitinho que você gosta. Como vocês sabem, tem que botar uma pimentinha para ficar mais saboroso. Deu para sentir ainda não, gente. Vamos sentir agora. Espera aí, gente. Servando do céu. Servando. Deu para sentir ainda não, servando. Não, já sei. Muito boa. Realmente, ó. Pode fazer. Tá aprovado. Obrigado. E a gente percebe a diferença na massa. A gente sente o sabor da mandioca. E é uma explosão de sabores. Obrigada, viu? Obrigado a você. Por nos receber aqui, por nos ensinar a fazer essa receita que é uma tradição de sua família. Ó, muito boa. É um prazer recebê-los aqui e receber toda a clientela. E nós estamos aqui de braços abertos para receber todo mundo. Ah, você que já comeu muitas, vou pegar as do senhor para mim. Eu vou pegar a minha. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.